O próximo filme não é Libra. Os Librianos ou Librianas são muito indecisos, porém são muito carinhosos, amam se reunir com os amigos, fazem amizade muito fácil mesmo, gostam de elogiar e serem elogiados, não elogiadas. Então o geladinho perfeito para eles ou elas, para os Librianos ou Librianas, é com toddy achocolatado e sorvete, porque é melhor ter bastante quantidade de ingredientes do que faltar, porque eles são indecisos demais, você pode ter certeza que eles vão amar tudo. É a indecisão em pessoa, então eu vou fazer de toddy, achocolatado da sua preferência. Vou colocar aqui então 3 colheres de sobremesa de toddy, 250 ml de leite aqui dentro do liquidificador, vou colocar meia caixinha de leite condensado, tá? E metade da caixinha de creme de leite. A liga neutra, uma colher de sobremesa, para dar liga, né? E ficar mais cremoso. E eu vou colocar também duas colheres de sopa de sorvete, tá? E é só batar. E vamos colocar nos saquinhos. Então eu acho que os Librianos vão gostar dessa receitinha. 4 horas no freezer ou até que eles fiquem bem firme. Nossa, mas o gosto fica muito gostoso. Saboroso, olha isso daqui, gente. Uau, ficou muito gostoso. Se tiver algum Libriano, ou Libriano, comente aqui embaixo. Quero saber. Eu acredito que representei bem vocês, que vocês gostam muito de chocolate. E o de toddy ficou incrível. Faça o dô achocolatado que você preferir, que você gostar mais. Eu acho que ficou muito cremoso. Ele ficou muito saboroso, de verdade. Muito bom mesmo. Eu acho que vocês gostaram.